Música Estou batendo um papo com o deputado federal Márcio Bittar do PSDB, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara. Deputado, nós paramos no bloco anterior no tema emendas parlamentares. Hoje, os deputados têm direito a 15 milhões de reais em emendas individuais, mas nunca conseguem a liberação desse recurso todo, por conta do contingenciamento do orçamento, por conta de outras perdas políticas ali no trâmite das matérias, etc. Como é que se resolve isso? Alain, essa é uma questão importantíssima. O parlamento brasileiro, de câmaras municipais ao Congresso Nacional, passa por uma crise. Uma crise de autonomia. O Congresso tem poder e não usa. E vive numa subserviência ao poder executivo. O parlamento não foi criado para ser uma peça auxiliar, uma correia de transmissão do executivo. Ele foi criado para fiscalizar a aplicação das leis, fazer leis e fiscalizar a aplicação. O orçamento é uma lei. Só que o governo não cumpre. No Brasil é uma peça de ficção. Então, se você tem direito, o parlamentar eleito pelo povo brasileiro, tem direito a indicar 15 milhões, mas o executivo libera se quiser, ora, está aberto o balcão de negócio. Se você tem direito a indicar 15 milhões, mas o executivo libera se quiser, então fica aquela margem. Toda vez que tem uma votação, sai na imprensa nacional que os parlamentares, para votarem com o governo, a base do governo, teve que liberar a emenda. Ora, não pode ser assim. E depende do Congresso recuperar a sua altivez, a sua autoestima. E o poder está conosco. A promessa da nova Câmara, da nova mesa, diretora, e eu acompanhei o Henrique por vários lugares do Brasil, é fazer com que isso seja uma lei que o governo tenha que cumprir. Por exemplo, indexar ao plano plurianual. Plurianual. Abaixa de 15 milhões, porque não libera 15 mesmo. Então, coloque 10 milhões, por exemplo, coloque que terá que ser vinculado ao PPA, que é o plano plurianual. Aí o governo tem que liberar. É muito mais um plano de Estado do que de governo. Então, está dentro de uma ação do Estado brasileiro. Então, você vai colocar a emenda dentro daquela ação. E, ao mesmo tempo, elimina a burocracia. O prefeito, o governador, conseguiu uma emenda com o deputado federal, com o senador da República, ele sabe que aquele recurso vem para a prefeitura. Hoje, Alain, o prefeito de Santa Roda do Purus faz uma viagem, faz duas viagens, faz três viagens. Uma prefeitura pequenininha, pobrezinha, gasta uma fortuna, fazendo um monte de projetos, quando chega no final do ano, não sai o dinheiro. E o prejuízo ficou. Quer dizer, você não tem a emenda liberada e ainda o município, que já tem pouco recurso, está gastando à toa. Então, a ideia é essa. É fazer com que essa lei passe a ser uma lei que o governo tenha que cumprir. Mas aí não esbarra no próprio executivo? Ah, peraí, não é bem assim. O executivo tem seus problemas. A presidente de um pode dizer, olha, o orçamento, às vezes, eu tenho que contingenciar em determinadas áreas. A Câmara tem que entender isso. E aí? O argumento do executivo não seria isso. O executivo é que tem que entender que os 513 parlamentares foram eleitos pela nação brasileira. E na medida em que você coloca 10 milhões e não 15, porque não libera mesmo, mas coloca dentro de um planejamento do próprio governo que o Congresso aprova, que é o PPA. Ora, não há razão para não ser liberado. Aliás, quanto é que o senhor liberou de emendas no ano passado? Dos 15 milhões, o senhor tem direito. Uns 4 milhões. 4, de 15. Essa é a média, praticamente, do parlamento. Eu faço parte de um partido, que é o PSTB, tenho muita honra disso. O nosso, sempre o coordenador do PSTB, na comissão de orçamento, ele briga pela bancada, para que a bancada seja atendida, não é uma negociação pessoal. E agora, no final do ano, eu consegui empenhar mais uns 4, 5 milhões. Inclusive, para municípios que não são apenas governados pelo PSTB. Como eu sempre preguei, 2 milhões e pouco empenhado agora, no final do ano, para o senador Guilmar, que já recebeu o ano passado, agora é o ano passado, uma patrulha mecanizada de 3 milhões, que está no município, foi emenda minha, que já foi liberada, e agora foi empenhado para o senador Guilmar, 2 milhões e alguma coisa. E também Sena Madureira. Não é PSDB, mas é aliado ao PSDB. Não, o senador Guilmar é PSDB. É PSDB. E Sena Madureira é Frente Popular. Sena Madureira é Frente Popular, exatamente. É Frente Popular, e lá eu consegui empenhar também os 2 milhões de reais, provando aquilo que eu sempre disse. Só lembrando, senador Guilmar, prefeito James. É do PSDB o James, e Sena Madureira é governo, é Frente Popular. Mano Rufino. Mas eu sempre preguei que a gente deve ajudar o Estado como um todo, e isso é mais uma prova de que eu estou fazendo. Essa questão da renegociação das dívidas dos Estados, foi um debate que ano passado também se criou alguns mecanismos de revisão com um novo indexador, que os Estados pagavam, 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 e chegava o final do ano e estava devendo o dobro. É aquela questão do cartão de crédito, você nunca consegue pagar quando você entra no cartão. Os Estados sofriam do mesmo problema com a União. Consegue-se equalizar esse problema? E com o Pacto Federativo, consegue-se colocar mais dinheiro na mão dos municípios? Aquilo que fica na mão da União? Tem que colocar. No caso da renegociação dos governos, como você mencionou, o governo federal já avançou, ele criou um novo indexador. Os Estados não aguentam pagar e não podem estar pagando ao governo brasileiro mais do que o empresário paga do dinheiro do BNDES. O BNDES empresta dinheiro muito mais barato do que essa indexação que os Estados estão pagando. O governo já entabulou um novo indexador. A Câmara, o Congresso Nacional, precisa agora aprovar, porque por enquanto é uma medida provisória. Mas, em linhas gerais, é preciso refazer essa conta. A União, de 88 para cá, está concentrando cada vez mais recursos em suas mãos. Nos últimos 10 anos, por exemplo, cerca de 10% do bolo da União que vinha para os municípios brasileiros foi diminuído, foi retirado em favor da União. E, ao mesmo tempo, aumentou-se a obrigação das prefeituras. Então, é preciso diminuir essa fome do governo federal, que está mais longe, de concentrar quase tudo em suas mãos e redistribuir isso melhor para os estados e municípios. Essa é a reforma que a gente precisa fazer e está marcada. Na própria campanha, o Henrique e eu, acompanhando, assumiram o compromisso de fazer uma reunião com os governadores todos, no mês de março, para tratar dessa pauta, que é uma pauta urgente. Muitos políticos se perguntam, aqueles que querem sonhar com algum cargo e alguma função política em 2014, ficam pensando, será que eu vou concorrer pelas atuais regras ou haverá alguma reforma política, pelo menos fatiada, alguma coisa vai mudar nas regras do jogo para 2014, deputado? Se depender de mim, vai. Eu vou lutar muito por isso. Eu tenho um projeto, desde 1999, quando eu fui deputado a primeira vez, que diz o seguinte, você pode criar um partido novo, mas esse partido novo só vai ter dinheiro do fundo partidário, só vai ter o tempo de televisão e regalias na Câmara Federal a partir das primeiras eleições. Por que isso? O povo brasileiro dá um tamanho para o DEM. Foi o povo brasileiro que deu, não fui eu. Eu votei do PSDB. Mas uma parte da população deu ao DEM o tamanho de uma bancada. De repente você cria um partido que não disputou uma eleição. E nasceu grande, com o dissidente do DEM. Mas veja, o que eu estou dizendo não é uma coisa, para quem ama a democracia, não é qualquer coisa. Não é normal você elege o governo e dá a ele a maioria da bancada, 350 deputados. A oposição elegeu nas urnas 150, 170 parlamentares. O povo brasileiro deu à oposição a tarefa de fiscalizar o governo. Muito bem. E de repente você diminui para 100. Você desfigura o resultado da eleição, você muda a vontade das pessoas por ausência de uma regra mais rígida. E eu me sinto à vontade para falar esse assunto. Eu já conversei isso com o nosso querido Petecão, já falei da tribuna do Congresso Nacional, porque não é uma questão pontual, pessoal, até porque o PSD não há a oposição estar conosco na mesma luta, na vontade de mudança. Mas é uma ideia que eu venho trabalhando desde 99, é uma questão de princípio. Então eu conversei muito nas viagens que fiz com os outros membros, candidatos da mesa, que ganharam junto comigo, essa eleição, para a gente mudar isso. Como também a aprovação do fim da coligação proporcional, mas que jamais seria aprovado se for para valer para 2014, que seja para 2018. Essas duas mudanças, se conseguirmos mais determinar que o financiamento para a campanha não pode ser de pessoa jurídica, só de pessoa física, já daria uma boa mudada. Já que o senhor citou o nome do senador Petecão, que é do PSD e é seu aliado político, para a gente finalizar, como é que estão as conversas com o Petecão com vistas a 2014? Já chegaram ao denominador comum com relação ao governo? Se a gente pega, às vezes, algum, e é natural, eu que lutei pela liberdade de imprensa e prezo por elas, nenhum tipo de censura pode ser exigida. Quem quer, às vezes, fazer censura é a turma do PT e a turma dos países vizinhos que estão assaltando a democracia. Argentina, Venezuela, que estão arrebentando com a democracia e com o Estado de Direito Democrático. Mas nós não, nós somos da turma da democracia. Mas se você pega, às vezes, alguma informação, parece que a oposição tem um monte de problemas e que ninguém vai se entender, etc. Isso não é bem assim. Na democracia, não é natural que, nesse momento, todos pensem a mesma coisa. Ao contrário, é natural que os partidos tenham pessoas que queiram disputar a eleição. E aqui não há o poder do governo, com as estruturas que o governo tem, para fazer com que o debate seja entre quatro paredes. Então, aqui na oposição, os partidos se reúnem, discutem e têm a liberdade. Não tem um chefe, não tem um patrão, não tem um detentor de cargos comissionados para oferecer. Então, na oposição, é natural que essas intenções saiam. Então, é natural que o Petacão queira ser candidato a governador, é natural que o João Corrêa queira ser candidato a governador, é natural que o Gladysson Cameli queira ser candidato a governador, como é natural que o meu partido, o PSDB, queira ter um candidato a governador, como teve o Tião Bocalon na eleição de 2010, como teve o Tião Bocalon na eleição agora de prefeito em 2012. Então, é natural. Agora, o que é que eu prego? Eu prego que nós passemos o ano de 2013 construindo um diagnóstico sobre o Acre, que Acre nós temos, que futuro nós podemos apontar para o Estado para caminhar no rumo do progresso, que traga oferta de emprego, traga o mundo de oportunidades a milhares de acrianos que não têm, ao mesmo tempo construir com o pensamento da alma do povo acriano quais são os seus desejos, quais são os seus receios, quais são os seus sonhos e construir um plano de governo que mostre claramente ao povo acriano o que é que ganha trocando a florestania, que é quem está nos governando, pela cidadania, que é o que nós queremos implantar no nosso Estado. A chapa, Alain, tem que ser, à luz da razão, a melhor chapa para ganhar as eleições. O canata governador, o canata ao senador, tem que ser a melhor chapa, nas circunstâncias, para ganhar a eleição. Gente, o nosso tempo está estourado, eu conversei aqui com o deputado federal Márcio Bittar, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal. Deputado, obrigado pela tua vinda. Alain, eu que te agradeço, quero mandar aqui um abraço à minha família, a Márcia, que me acompanhou o mês de janeiro, praticamente todo, nessa campanha. Um abraço aos colegas do PSTB e um abraço a todos os internautas. Eu recebi um monte de mensagens, vários cumprimentos de gente se congratulando com essa eleição. E eu quero terminar a nossa entrevista, Alain, que para mim é sempre uma satisfação estar aqui com você, por onde eu comecei. Eu repito que essa eleição minha, como primeiro acriano a fazer parte da mesa diretora da Câmara Federal, eu quero dar isso como uma homenagem ao povo acriano, que eu admiro muito. Então, muito obrigado, Alain, por você me dar essa oportunidade. E eu estarei em Brasília, mais do que nunca, tratando de assuntos como esses que nós citamos, que são importantes, que sejam definidos a nosso favor. Um abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Daqui a pouquinho a gente volta para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta